Estamos aqui em frente à Catedral de Notre-Dame, em Paris. Tem uma fila aqui para ingressar à igreja. A gente tem uma fila de canais. A gente tem um menino de canais. A gente tem um menino de canais e um verte. A gente tem um menino de canais da canais. Obrigado.